Alegre e bendito a Cristo Salvador Demos graças ao Senhor, temos graças Demos graças ao Senhor Demos graças ao Senhor, temos graças Demos graças ao Senhor E pela noite os rios cantam Em toda a orquesta a festa do Senhor E aquela noite os rios tentam Que eu conheço a festa do Senhor Temos graças ao Senhor Temos graças ao Senhor Ó a dica Ó o Garibê ali O Garibê tá ali Ó Ó saca famoso Tá Pode deixar Manda lá no Kizap Ó o Valdeci ali gente Ó o Valdeci É só Jesus, é só Jesus Amém